Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado a cada um de vocês pela presença. A gente tem que ficar muito feliz com a turma. Ou seja, que a gente gosta muito da presença de vocês, porque são vocês que fazem isso. Que já, certa, arranjamos. Desculpa. E que vocês fazem o fora. E que vocês fazem isso, vocês vão ser vocês queiram. Que já? Tá bom. Não, não é o mesmo. 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 Tá muito bom. Não é o mesmo. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Te quero, te quero ser muito. Te quero. Um ouve, o ouve, né? Será que é puro? Não. Ouve. Então, quer que você fique? Não, é um dia de onde. De onde? Então, desculpa. O que é? É o óbvio. É o óbvio. Sim, o óbvio. Tá longe. Já não. Alguém se tá... Tá longe? Não. Seu cabelo tão bonito, tá ali? Não, não. É o que? Não é que ali? Tá longe? Não. Tá longe? Não, não sei. Não tô muito bonito. Nem tem muito bonito. Não, não. Esse sapato é tão bonito. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Não, não. É ótimo. Eなん ando? N handledimo ouSU. Às vezes. É muito boa. Isso aí não deve se perder. Se desculpem não. Não devemos ter. Não não devemos ter. Não devemos ter que... Sóicherão. Não devemos ter que Está ok acho que só tem uma bambina. Obrigada, quem se vê tem queخar. Olha e a bambina do seu left Ah, eu sei que a gente fez uma delas, então ela tranquila, eu sei que o seu nome é... Rubia, você não bonguei. A primeira ali tá legal, depois da quinta é o que? Sábado. Sábado. São seis dias que ela tá certo. Entra. Isso. Quinta. Sábado e domingo. É só um outro. Se não tem, se não tem, se não tem, se não tem, se não tem. Mas eu não tinha um contador, sim. E nem um contador, né? Já pensou? Esse é o que eu não sei 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 o que eu não sei. Tá tudo errado. Não, 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 não. Olha, eu não vou lá, eu não sei o que eu não sei. É que nem o que eu não sei, mas eu não sei o que 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 eu vou falar, Boa, Tadeu, esse é o futebol que é o único que é. É bom, é bom, é importante. É que dá um 60 mil voltando para os pós-pós-pós. Mas já é assim. É incrível que possam ser considerado. Valeu, Tadeu. Galera, dá mais conversa. Não dá. Porque a pessoa que já tem no futuro. Até mesmo. A pessoa que é, sabe, ela consegue. É verdade. Provavelmente ela consegue. Não há nada assim. A pessoa que possam ter de... Pergotamentos. Tem mais conversa entre eles. Tem de afirmar o que são. Tem mais de afirmar. Então, tem que vergonha. É, tem e-feitos. O que está aqui, é só um por isso. Para quem é assim, um acerto desse... Devemos vergonhar um... O que é isso que é. Então, isso acontece, E aí, isso... Sim, sim, eu acho que o nosso pai é bem melhor a gente. A gente só não consegue... Não, você tem, eu não sei, mas... Eu sempre tenho, mas vim, gente, eu quero mais falar em outros. Agora, eu não vou colocar a segurança. Eu sei que você não... Não, eu não posso explicar... Não, eu estou explicando que sim, eu estou explicando que sim. Eu quero saber, eu estou explicando que sim. Existem... no que eu estou falando agora. Eu acho que não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Bem... Dehá que eu estou falando agora dentro daquele ano. É que eu estou falando agora. Sim... Então... É... É isso aí. É um vermelho de festa. É um vermelho... É sim. Então... É mas... É... É muito bom que eu vou fazer isso... É que eu fico sem problema. Então... É... Eu estou orgulhando a minha fauna. É que eu tenho... Eu tenho que fazer a minha fauna... Eu estou com batido aqui. Com total. Então... Eu coloco aquele... Estou bem... Estou muito... Estou bem... Eu estou ficando... Estou muito bem! É que eu estou ficando... Fábio de desistir! Pai! 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 Próximo. E Pai? Então, agora é o seu de pressa. Isso é isso. Isso é isso. Isso é o seu de dentro daquela pessoa. Não, agora não. Não, não. Só soltar um pouquinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas nós só temos que ir para o seu nome. Então, nós falamos, não. Não, não. Vai chamar como? Não, não. É, vai levar a vara. Vai levar a vara, é o outro, não é? Por causa da vara. Tem, você é conhecido. Você é conhecido nas redes sociais, não é? Não. Não, não. Não, não falou, não. Não, não. Qual que é o seu amor agora? Hein? Qual que é o seu amor agora? Não, não é? Eu não lembro. Eu não sei muito, sim. Qual que é o de dois que tem? É esse meu imposto. Ah, soco. Não, não é só um salmoço. Não é possível, vai? Horânteses. Se inscrever nos reinos ao nosso canal. Que bom, nesteénimo. Bom, gente, seu alô-mei. Um treino. É... Agora... Agora, eu acho que é isso. Não estou com a equipe mais também, no escape de campanha. E assim, pra gente, você vai saber se afirmos um burrinho, né. Você vai saber se afirmos isso. Eu acho que é sim. É a certeza. Eu acho que, no que eu tenho certeza, E aí, o que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não vou te dizer que o trabalho da sociedade é difícil. Então, você tem que ver que o que você está fazendo é que eu não vou dar a bola, porque eu não vou dar em nada, mas eu vou dar uma bola. Então, eu acho que você tem que ver a bola de deslizamento. Você tem que ver a bola de deslizamento, né? A Alda, isso é claro que um pouco de um ideal. Quando eu posso fazer com os quais nós vamos cair um pouco mais de early no ano. Sim, então vamos dizer um grande prazer. Vamos lá. Olha lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? E aí 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 E aí